O clube de Gaza está de volta à roda do futebol depois de elevar a bandeira nacional, levando a taça de Moçambique em 1991 e ter estado na final da competição em 1993. O clube volta já com a pretensão de fazer história. Com isto, o representante do clube afirma que pretende surpreender o adversário da fase regional sul da região, no caso, a associação Black Bulls. No provincial de Gaza, o grupo ocupa a quarta vaga, porém, conseguiu outra vaga nesta fase eliminatória da melhor prova do futebol moçambicano. A produção do clube de Gaza já ganhou a supertaça também. Então, esta prova não é desconhecida. Apesar de estarmos num momento, não vou dizer crítico, estamos num momento ainda de a equipe ter que atinar, lutando com a filosofia da nova equipe técnica, mas nós estamos aqui, iniciamos a equipe para, portanto, conseguir trilhar os caminhos que foram trilhados pelos antigos jogadores que foram os obreiros, tanto na conquista da Taça Moçambique e a supertaça. Por outro lado, a associação Black Bulls afirma que vai ao jogo motivada, depois de ter regressado ao triunfo na semana passada, e afirmam que pretendem levar a Taça em questão, porém, antes devem vencer a seleção de Gaza. Nós não há jogos fáceis e temos consciência de que este clube de Gaza vem para nos eliminar da Taça e nós estamos cientes disso, por isso é que preparamos o jogo com toda a atenção, com toda a calma e esperamos que seja um bom jogo e estamos atentos, até porque na época passada nós caímos muito cedo da Taça e foi um vilão culo por tudo aquilo que se observou, uma viagem muito complicada e um jogo muito complicado fora de portas. É por isso que desta vez nós tomamos mais precauções e estamos prontos para receber o clube de Gaza cientes de que eles vêm para nos eliminar. Recordar que o jogo entre o clube de Gaza e o Black Bulls terá lugar esta terça-feira num dos campos desportivos de Tchumen. Obrigado.